Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre quanto rende 25 mil reais no PicPay. Sim, quanto rende 25 mil reais no PicPay por ano, quanto rende 25 mil reais no PicPay por mês, quanto rende 25 mil reais no PicPay sobre a inflação. Ou seja, iremos apresentar três cálculos simples, rápidos e práticos nesse vídeo passo a passo para você, certo? Quanto rende, então, 25 mil reais no PicPay. Quem sugeriu esse vídeo foi o Pedro. Caso você também queira fazer uma sugestão de vídeo, igual o Pedro fez, vem aqui embaixo nos comentários e coloca Lucas, faz um vídeo sobre tal tema ou sugestão de vídeo, tal tema. Eu vou ler, vou anotar, vou gravar esse tema, faço o vídeo e trago em breve aqui para vocês esse vídeo sugerido aí no caso, certo? Antes de iniciarmos propriamente o vídeo, peço para você a moedinha de troca, que é o quê? Vira aqui embaixo, curte o vídeo, dá o like no vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho. Para quê? Para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo, beleza? Então, qualquer dúvida que você tiver, escreva suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Vou estar lendo e respondendo a todos vocês, beleza? Então, bora até o computador, onde iremos falar sobre quanto rende 25 mil reais no PicPay. Então, como mencionado, quem sugeriu o vídeo foi o Pedro. Caso você também queira fazer uma sugestão de vídeo, escreva sua sugestão nos comentários. O PicPay, a sua conta corrente PicPay, hoje vem sendo ofertado a 102% DI. Então, está aqui, 102% DI. Para tirar da porcentagem, eu divido por 100, dando então um valor de 1.02. para poder multiplicar pelo valor do CDI, 13.65, né? O CDI de hoje, dando então um valor de 13.92% de rendimento ao ano para o PicPay nesse momento, certo? Como nós vamos simular 25 mil reais no PicPay para um ano, 365 dias, é claro que esse valor aqui do CDI de 13.65 poderá sofrer oscilações. Tanto para mais, como para menos e faz parte, beleza? Então, bora ver quanto rende 25 mil reais no PicPay por ano. Está aqui, 25 mil reais no PicPay, mais 13.92%, dando então 28.480 menos o valor inicial do nosso investimento. É o quê? 25 mil reais. Ficando então a diferença, 3.480 reais, certo? Então, vamos descontar aqui os 25 mil reais no PicPay. Está ali. Beleza. Esses 3.480 reais, já é o meu lucro? E a resposta é não. Por quê? Porque o PicPay, assim como vários outros tipos de investimentos, não são isentos do imposto de renda. Por conta disso, sim, nós temos que descontar uma alíquota do imposto. E essa alíquota do imposto a ser descontado é sempre sobre a rentabilidade. Ou seja, sobre 3.480 reais e nós vamos descontar a alíquota do imposto. Beleza? Lembrando que quanto mais tempo passar, menor será essa alíquota do imposto a ser descontado no vencimento ou no resgate do título. No caso nosso aqui, a nossa simulação é para um ano, 365 dias. Então, nós encaixamos no seguinte patamar. Mais de 360 dias e menos de 720 dias do nosso investimento é alíquota do imposto de 17,5%. Então, menos 17,5%, sobrando, então, 2.871. Então, quer dizer que 25 mil reais no PicPay por ano vai render 2.871? Sim, nesse momento está rendendo isso. Porém, temos que lembrar do CDI que ele pode oscilar com a tendência de descer para menos, né? Então, diminuir. Então, pode ficar um pouquinho abaixo disso, certo? Antes de irmos para a média mensal, se você quer aprender a comprar iPhone ou outros produtos com 20, 30, 40, 50% de conto, né? É um método ganhar dinheiro com milhas aéreas. Além desse método, eu também ensino no curso tudo sobre investimentos, educação financeira, investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, criptomoedas, terrenos, imóveis, além de mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra por mês, certo? Então, caso você tenha interesse, vem aqui embaixo, tudo sobre investimentos, aqui embaixo e clique para saber mais a respeito. Então, 25 mil reais no PicPay por ano rendeu 2.871, ok? E quanto que rende 25 mil reais no PicPay por mês? Eu vou dividir por 12, né? E vamos ver aí, e tem uma informação bem importante para vocês aí no caso também. Então, vamos lá. Então, 25 mil reais no PicPay por mês rende em média 239 reais com 25. Sim, por que em média? Porque o PicPay, assim como vários outros tipos de investimentos, possuem juros compostos. Por possuir juros compostos, a cada mês que vai passando, seu dinheiro vai crescendo cada vez mais, que é o juros sobre juros, famoso juros compostos, né? Então, sim, 25 mil reais no PicPay por mês rendeu 239. A tendência é que o primeiro mês rende menos, né? Então, vai ser em torno de uns 200 reais. Já o décimo segundo mês da nossa simulação vai render mais, em torno de uns 280 reais mais ou menos, dando a média 239. Veremos, então, aqui quanto é a rentabilidade real de 25 mil reais no PicPay sobre a inflação, que está aqui embaixo. 13,92 é o que vem rendendo hoje, menos 17,5%, a nossa alíquota de imposto, menos a inflação. Como a inflação, eu não sei como será dos próximos 12 meses, eu estou descontando a inflação dos últimos 12 meses, que é 4,65, dando, então, 6,83% de rentabilidade real no PicPay nesse momento, certo? Então, lembrando, se você quer aprender o método para comprar produtos, seja um iPhone, seja outros produtos com 20, 30, 40, 50% de desconto, além de aprender educação financeira, investimentos da renda fixa, investimentos da renda variável, criptomoedas, terrenos, imóveis, além de mais de 20 formas de gerar 3 mil reais de renda extra, tem aqui no curso Tudo Sobre Investimentos, aqui embaixo na descrição, clica ali para saber mais a respeito, beleza? E peço para você o like, curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim como também ativar o sininho, para quê? Para você ser notificado quando estiver saindo vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Ficou com alguma dúvida? Escreva nos comentários suas dúvidas, estou lendo e respondendo a todos vocês. Um grande abraço, então, e nos vemos no próximo vídeo.